É o Simaiaguinho, o final do bolão de 50 reais de casa É o Simaiaguinho, é o Simaiaguinho, o final do bolão de 50 reais de casa É o Simaiaguinho, o final do bolão de 50 reais de casa O que vai? Vai marcar direitinho, mano, para no final da semana ter uma carne à sala toda direitinho Fugir, mano, não fica não furo Não porque é coisa de última hora que ele faz arrumar a carne Uma hora, mãe Acai, acai Qualquer dia deixe a raiva Eu parei um dia certo, quando eu o estou me nimmt É de malucaio, mas tem um frigoribre do joelho na cachoeira agora, hein Hã? Trigoribre do joelho na cachoeira agora o que que é? o Marcelo deu uma montanha que enganava o seu louco não quer que alguém roube os seus copos lá do seu barco? tu não trouxe um bocado do teu carro? só dois olha, receba, deixa de se ladrar amanhã já foi que eu vi, meu Deus é, é, o Marcelo está contenta contente o carro dele está cegamente caro só faz com as carinhas dele lá tem ninguém de marido tu riu que eu não morrer, é, cagado de trás do jardineira Gril tem uns apartamentos lá tem construído dezesseis apartamentos dele dezoito que é de frio seiscentos contratos de lá, tem que ver um de arrasado vai sair de novo e só me foi tua de calado, de filar de novo tem que ver um de arrasado o carro dele tem que ver um lugar de relante na porta mas o cara vai pagar aqui dois mil o carro pode trazer a dinha mas aí calma de diá ele sabe a bola é, tá no meio a bala com isso aqui se ela for de cima, ela acabou a mão é o que? é o que ele? a mulher? bota ele em volta no bluetooth aí só tem um agora, vem babulear e ele só tem um cara com isso na festa não vai ver tem um eixo, vc 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 Eu não disse quanto foi que ele pegou lá, ele disse, não, essa moto é tanta, beleza. Aí tá aqui lá lá, 5 mil, dava o carro lá, 5 mil e eu, tipo, dou o resto da ele. Que é a moto da casa de 100,500. Achei. Aí foi 5 mil, só deu 3,500 o Augusto. Aí a moto tava... Agora o negócio apertou lá pra mim, né? A metagráfica, a situação da minha casa. Eu disse, não, só cada uma tinha o menor. Aí eu não chegava lá no Augusto, eu disse, não, essa moto deu 3,500. Aí ele, não, acho que deu 3 mil e eu lhe dou. 5 mil eu fico pelo arrependimento, ele disse. Tu deu 5 mil pra não dar pra pegar uma moto? Pra entregar o cara, já tava pra moto. Só entregar o bagunço, 5 mil. Aí ele... Só entregou 3,500. Foi mesmo, né? Deu 1,500, esse quanto. Ele disse pra mim, ele tava ali, ele disse, mas eu não ganhei nessa tua moto. Eu ganhei, foi dois sacos de ração de cá, eu gosto de ver. Só que depois desse livro, eu ganhei lá em casa. Aí eu vou pegar ele, eu passei pra ele, aí ele não pagava o dinheiro. Não, 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 ficou só. Doidinho, esse ali que tem esse quanto assim. Não sabe pegar não, cara, vem aqui. Vai. Vamos passar com ele ao outro lado. Vamos passar com ele. Vamos passar com ele. . 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 Então o que? Dois Ai, meu Deus Legal, tá de uma honra, afinal aqui Cinquenta é conta e nada Vamos lá, meu filho Ainda é um quilômetro, não é fácil Ah, não Não, não é, não é Ah, não é Oh, ai, ai, ai Parece uma coisa, não é? Uh, uh Dois sacas não tem, não Não há, não Tem que entender a mão disso que não é? Ih Ai, eu meto Um bolos Hã? Tem que sair, né, dos seus bolos Vem 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 O meu mesmo é torto Mas só que o meu é torto é aqui, ó Do aqui pra trás, isso aqui é da frente Vem O nosso Vem 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 Tá aqui, vai! Vamos lá. Vamos lá. Serra da Mariana. Show!